Um homem de 53 anos e uma mulher de 45 foram presos na zona rural de Belo Oriente. A suspeita da prisão dos dois é de tráfico de drogas no distrito de São Sebastião de Braúnas. É. Aí, o que foi apreendido lá? Uma espingarda calibre 36, quatro cartuchos de munições do mesmo calibre, outros 13 cartuchos vazios, 20 pedras de crack, seis buchas de maconha, uma porção de pasta à base de cocaína, balança, cerca de 350 reais, quatro pés de maconha cultivados e outros objetos. Nosso Deus! Tudo ali em Belo Oriente? Moeda. O povo tá precisando de moeda pra dar troca. Onde as moedas estão escondidas, é? Esfia. Nossa, meu Deus do céu. Credo.